Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News E nesse daqui eu gostaria de falar mais uma vez a respeito do Lineage W A mais nova versão de Lineage que vai ser lançado de maneira global Foi dito alguns detalhes a respeito do seu lançamento, assim como a sua data oficial E eu queria atualizar vocês a respeito disso Lembrando que nesse vídeo eu vou falar só a respeito do seu lançamento Caso você não tenha visto detalhes sobre o game, eu já gravei um Droid RPG News mostrando tudo que vai ter Em game, vou deixar o link aí na descrição, vai lá dar uma olhadinha Caso você tenha ficado curioso a respeito do game Só pra ressaltar aqui rapidinho que ele é o Lineage W Vai ter uma versão cross-plataform, então você vai poder jogar tanto nos PCs como nos consoles e mobile E ele é bem inspirado aí na primeira versão de Lineage Claro que com mecânicas atualizadas, então basicamente é isso daí Mas, pra mais detalhes, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu já gravei Então, como foi dito lá no evento deles, falando a respeito do game Ele vai ser dividido em duas regiões Então, por conta de horários, ele vai ser lançado global Só que na região 1 ele vai sair primeiro, por conta do horário Depois ele sai na região 2 A região 1 consiste nos países da Coreia, Taiwan, Japão, Rússia e Sia e Oriente Médio Então, toda a região da Ásia ali é que vai ser a região 1 E a região 2 seriam os países ocidentais A data oficial pro seu lançamento vai ser no dia 4 de novembro Então, como eu disse, ele vai vir aí de maneira global Não vai ter nada de beta lá na Coreia pra depois lançar pra cá, né? Igual a gente tá acostumado Então, esse daqui já vai vir aí pro mundo todo Tem alguns pontos aqui, alguns detalhes que eu vou ler pra vocês A respeito aí deste lançamento Primeiro ponto Lineage W é um projeto separado do projeto TL Isso aí é um outro projeto de Lineage, tá? Pra quem não tá acompanhando mais Essa daqui é a versão, como eu disse, bem mais puxada aí pro tradicional Da primeira versão Os servidores mundiais não são separados por país ou região Você pode jogar com qualquer jogador do mundo todo Então, vai ter gente do mundo inteiro aí nos servidores Para combater as diferenças de fuso horário O serviço do jogo será dividido em duas regiões Assim como esse comentário a respeito do lançamento, né? Então, região 1 seria o Oriente E região 2 seria o Ocidente Agora você já pode reservar o seu ID no mundo em que estará jogando Então, você pode ir lá no site oficial Vou deixar o link aí na descrição E reservar aí o seu nickname Então, quem quiser já adiantar essa parte aí Pode ir lá no site oficial No lançamento teremos 4 classes Que seriam Monarca, Cavaleiro, Elfo e Mago E haverá negociação pessoal em um mercado de comércio Então, vai ter um comércio livre aí Feito pelos jogadores Assim como eu comentei lá no vídeo Onde eu passo os detalhes a respeito do game Então, galera, acho que basicamente é isso aí Eu só queria deixar vocês atualizados A respeito da data de lançamento do Lineage W Que é um projeto que parece ser interessante, né? Principalmente por conta de estar usando uma pegada mais clássica Claro que ele vai ter elementos mobile Eu acho difícil ele não ter um alto, né? Mas se ele tiver aí um conteúdo interessante Acho que dá para se sobressair A respeito desse pequeno defeito aí Que a galera comenta bastante Espero que vocês tenham gostado demais desse Droid RPG News Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Deixe seus comentários Porque aqui você ganha muito mais XP Muito obrigado a todos E valeu!